E aí, galera, quem eu falo aqui é o Kotoru Vitor Kiri, para mais um vídeo para vocês, eu vou trazer um clássico, psicoplássico de infância de muitos aí, e se tomar eu vou... E aí, o tudo aqui deste vídeo é mostrar algumas fases ocultas no jogo, então, vamos começar. É muita nostalgia, né, galera? Um pouco de nostalgia, faz bem. Tanto, 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 tanto. Lembrando aí, galera, eu estou trazendo para vocês o jogo na melhor qualidade possível, tá? Tá em 4K, tá, galera? Então, espero que esteja fluindo tudo aí. Se vocês quiserem a campanha completa, deixe na descrição, galerinha. Dá like, para a gente saber que vocês querem a campanha completa. Tchau, tchau. 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 Para isso, eu estou levando a taruguinha, galera. 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 Para isso, eu estou levando a taruguinha. 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 Eu estou levando a taruguinha. Eu estou levando a taruguinha. Eu estou levando a taruguinha, galera. Eu estou levando a taruguinha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Se inscreva no canal. E aí... 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 Obrigado, mas aí agora a gente tem que voltar, vamos só pegar a peninha. Beleza, vamos por aqui. Beleza, vamos lá. 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 Vamos lá. Beleza, 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 vamos lá. Muitos anos. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. E aí, vamos lá. Beleza, vamos lá.